Oi gente, saudações, deputado Abílio Santana, estamos aqui em Santo Antônio de Jesus, viemos pegar algumas cestas básicas, o caminhão já está ali, o outro já está aqui, e nós viemos pegar algumas cestas básicas aqui. O que ocorreu de menos, foi bom, 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 aqui é um local em que nós compramos as cestas básicas, vamos pegar aproximadamente mil cestas básicas para socorrer os menos favorecidos, porque, para quem não sabe, o baixo sul da minha querida Bahia está debaixo d'água, são cerca de cem cidades, são cerca de cem cidades que estão debaixo d'água. Eu sei que o que estamos fazendo é pouco, mas se cada um unir as suas forças, a gente sarar não sara, mas coloca pelo menos um bandedo na ferida dos meus queridos do sul da Bahia. Bom, um beijo no coração.